Uma ponte cedeu ontem à tarde no interior de Forquilinha, consequência da chuva que caiu na segunda-feira por aqui no sul do estado. O repórter Juno César esteve no local e mostra a situação por lá. Juno? Interior de Forquilinha, comunidade aqui dá acesso ao Tirilo, comunidade do Tirilo e essa ponte que acabou desabando. Estamos aqui ao lado do Alex, coordenador da Defesa Civil do município. Alex, quais são os próximos passos agora? A gente já percebe que para proporcionar segurança aqui já está isolado. O que vai ser feito a partir de agora, Alex? Bom dia. A gente ontem esteve aqui no local com a equipe da Infraestrutura e Defesa Civil aqui do município. A gente fez um primeiro levantamento, mas hoje de manhã o pessoal retornou aqui ao local, batemos as fotos, fizemos os relatórios e hoje à tarde a gente vai estar fazendo uma reunião de emergência para ver o que vai ser feito, como vai ser feito, para o quanto antes a gente poder resolver o problema aqui da comunidade do Rio Cedro Médio. A comunidade aqui tem alguma outra forma de acessar ou seria só essa ponte? Não tem mais duas pontes aí que o pessoal consegue acessar e graças a Deus as águas baixaram, então não vai ter problema nenhum de o pessoal estar acessando as outras pontes, só que são mais baixas. Mas a água baixou, então eles têm como acessar os outros pontos para passar para o outro lado, exatamente. Na avaliação agora, essa ponte tem que ir por terra total? Daria para colocar outra no lugar? Dá para reformar? O que pode ser feito? Então, a princípio a ponte não está danificada, e sim as cabeceiras. Ontem nós conversamos aqui que de repente um guindaste aqui consegue levantar ela, tirar ela para poder refazer as cabeceiras e estar resolvendo o problema. Mas isso é tudo um estudo que a gente tem que fazer da melhor forma possível para estar resolvendo esse problema e voltar, que a comunidade volte a passar aqui e transitar normalmente. Ok, então, essa é a última informação. Hoje à tarde tem uma reunião, e aí sim vamos ter uma definição do que vai acontecer aqui nessa ponte dessa comunidade no interior de Forquilinha. Volta ao estúdio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.